Deixa eu pedir um favor, você conhece um idoso, tem contato com ele, conversa bastante? Então manda um recado, avisa pra ele que o rim dele não funciona bem. Pela idade, pelo tempo de vida, o rim dele já funciona menos de 50%, certamente, pelo menos acima dos 75 anos, certamente o rim é insuficiente, porque ele já usou, já gastou a maioria dos filtros ao longo da vida. Então conta pra ele que ele não pode ficar tomando qualquer tipo de medicação. A maioria dos medicamentos, eles são filtrados no rim, e aí eles sobrecarregam, muitos prejudicam. Quer ver uma coisa? Que é preciso ser contada pra todo mundo, precisamos gritar pra que todos os idosos saibam. Antinflamatórios prejudicam a função renal, e aí a pessoa já tem uma função renal reduzida. Aí tem dores, quem é que tem mais dor? São os idosos, tem dor na coluna, dor nas costas, no joelho. São eles quem vão consumir os antiinflamatórios, os medicamentos pra dor. E aí devagarzinho, esse rim, que já não é 100%, começa a pipocar. É o mais comum, né, na terceira idade, é o rim que tá lá funcionando mal, porque o paciente vem usando o tal do cataflan, tá? O nome disso é insuficiência renal crônica. É o rim ficando insuficiente silenciosamente, não dá sintoma, né? Então, três coisas são importantes pra que o idoso se cuide. O estado de hidratação, a alimentação e o uso de medicação. Sempre que for no médico perguntar, doutor, esse remédio faz mal pro rim? Por quê? O idoso não tem o rim funcionando bem, se faz mal pro rim, tem uma opção melhor? Pela minha idade, meu rim já não funciona tão bem, né? E cuidado com aquele remédio que você compra porque o teu vizinho tá tomando, porque melhorou a dor do teu filho. Esses medicamentos geralmente agridem o rim. Eu vou falar aqui o nome, tá? Então, diclofenaco, é o nome do sal. Quem é o diclofenaco? Então, é o Voltaren, é o Cataflan, é o Flotac, sei lá, eu acho que o Doril tem diclofenaco na fórmula. É a Nimesulida, é o Tandrilax, é o Torsilax. Fica atento, tem tanta medicação, olha o nome do sal ali, né? Vê se não tem o anti-inflamatório, pergunta pro farmacêutico antes de comprar. Cuidado. Então, se você conhece um idoso e o ama, manda pra ele esse vídeo ou então conta pra ele isso, tá bom? Um beijo, fica com Deus.